Voltamos a casa onde tudo aconteceu aqui em Bonópolis. Esse prédio antigo um dia foi a prefeitura de Bonópolis, mas o prédio foi desativado. Algumas famílias moram nesse imóvel. Vale lembrar que a casa onde o crime aconteceu está aqui ao lado. É uma casa inacabada, o dono não mora aí por problemas de saúde, mas agora a gente vai conhecer a casa onde as crianças moravam. A dona Aline é a avó das crianças, é a primeira vez que ela fala com a gente. A senhora já voltou aqui depois do crime? Não, é a primeira vez agora. Vamos lá? Assim que a gente entra, a gente já se depara com a bicicleta. O coração de avó fica devacerada, né? O que a senhora lembra dessa bicicletinha? A senhora, eles dois indo para a escola. Eles iam nela? Iam nela. Ele carregava a irmãzinha no cano? Eu carregava ela, eu dois. É um sanduicheiro ali que a mãe dele comprou para fazer merenda para eles dois. Essa sanduicheirinha então era um sonho deles? Acabou de comprar para poder fazer merenda para eles. E essa roupinha aqui? Roupinha do Luiz. Era a roupa que ele estava vestida? No dia não, né? O dia antes, antes do almoço do dia, né? E essa casa aqui? Porque no dia que tudo aconteceu, eles almoçaram aqui, os dois. Ficaram, né? A mãe dele chega 11 horas do serviço, fez almoço, eles almoçaram os três. Os quatro, porque o ex-marido da minha outra menina também vinha almoçar com ela de vez em quando. Ele veio almoçar os quatro. Provavelmente a sua filha nem queira mais voltar aqui, né? Ela disse que não vai voltar mais aqui. Ela disse que só quer que tire os trenzinhos dela aqui e ir para lá, porque ela não tem coragem de vir aqui. Eu sei o que é difícil. Vamos conhecer mais as coisas aqui, dona Aline. A gente entende essa dor de vó, a gente fica sentindo... Nós estamos, né? O Brasil, parte do mundo está sofrendo com essa família. Aqui, o que é aqui, dona Aline? Você quer o quarto. O quarto, né? Vamos... Olha só aqui. Eu vou ficar nessa cama dormindo. Eu estou aí, sim. Essas roupas aqui, elas estavam no Aranha. E foi o rapaz, né? O Esmundo foi quem voltou aqui já de noite e tirou essas roupas do Aranha. Depois de tudo. Foi. Antes, a gente estava passando a versão de que ele poderia ter tirado as crianças dormindo da cama. Mas agora a gente está encontrando marcas que ninguém tinha visto antes. Uma marca ali de mão, que pode ser de uma das crianças. A perícia não veio aqui? Eu não sei dizer. No dia foi tudo um baque, né? Provavelmente deve ter vindo. E ali na parede, então, tem mais marcas. O Luiz Otávio estava no terceiro ano. Olha só, eles estavam de férias, né? Era. O futuro que foi apagado, interrompido. Interrompido da pior forma possível. E eles queriam estudar para quê? E eles já tinham decidido a profissão? Não, eles só queriam estudar mesmo, né? Eram crianças muito pequenas ainda, não... Muito novinhos. Sempre brincar, o negócio deles era brincar, era estar na escola junto com os amigos, né? E olha aqui, assim como o seu Esmundo falou que eles estavam dormindo, que o ventilador... Estava ligado. Estava ligado a esse ventilador aqui. Foi eu que tirei da tomada, do ventilador, da televisão já à noite, né? Na hora de fechar a casa para... E do jeito que estava, ficou. O chinelo dela, do jeito que ela tomou banho, almoçou. Subiu na cama, o chinelo dela estava no mesmo lugar, ó. Olha o tamanhozinho da chinela. Alguém dormia nesse colchão aí no chão? Esse colchãozinho era só deles brincar mesmo com a cachorrinha que eles criam. O cachorrinho e o gatinho que eles criam. E aqui tem algumas coisinhas deles, né? A bolsa da menina, o tênizinho. Aqui tem mais roupinha, avó? Tem. Essa bermudinha é de quem? É dois. Só lembranças. E, mas, me dói, que meus beijos eram tão pequenos. Elas eram tão carinhosas, tão boas, tão amorosas com a gente. Eu sei como é que uma pessoa tem coragem de fazer tamanha monstruosidade. É muito triste saber que a mãe deles... Estava cuidando, tentando cuidar tão bem deles do ano passado pra cá. Ela havia não cuidado, tudo era por fim dela, tudo, tudo. Ela vinha cuidando deles com tanto amor, com tanto carinho. Parece que tava até pressentindo que eles estavam correndo perigo de alguma forma.